Um dos meus investimentos mais arriscados em skins de CS2 esse ano, talvez a skin que mais me deu um retorno satisfatório, só que ao mesmo tempo é um dos maiores riscos que eu estou correndo a carambite Diamond Jam. Bom, já falei pra vocês algumas vezes aqui no canal a respeito dessa nova faca que surgiu, na verdade, no CS2, na beta, né? E pouco tempo depois as pessoas começaram a chamar essa faca aqui de Diamond Jam, tá? Três meses atrás, mais especificamente, rolou um guia completo sobre essas facas Fake Blue Jams, talvez podemos chamá-las assim, tá? E desde então comecei a me interessar um pouco mais por esse guia que, na minha opinião, ainda está apenas num estado embrionário, Ninguém conhece esse guia ainda e quem começa a pegar as skins aqui do Tier 1 e do Tier 2 nesse guia no futuro pode ganhar muita grana. Porque isso aqui realmente é algo novo, galera, essa skin realmente está linda, essa carambite que eu estou segurando aqui na minha mão e ela sozinha me fez ganhar mais de 10 mil reais em lucratividade durante o último mês. Detalhe, eu não tenho só uma carambite Diamond Jam no momento, eu acabei investindo um pouco mais, algumas dezenas de milhares de reais nesse tipo de item, tá? Nessa carambite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que pra quem não entendeu nada, basicamente a carambite Gamadoppler tem 4 fases, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Além de também, né, a fase Emerald, né, a carambite mais cara de todas que hoje está custando uma fortuna. O que acontece é o seguinte, a partir do CS2 a carambite Gamadoppler mudou bastante. E acabou que a carambite Gamadoppler fase 1 foi uma das mais afetadas, já que ela ganhou uma tonalidade azul, clara, que não existia antes no CSGO, porque ela era bem, mas bem mais escura. Com isso, as pessoas começaram a notar alguns patterns com uma qualidade um pouco melhor das cores Doppler, né, com uma uniformidade, digamos assim. Diferente dessa daqui, que é um pattern que tem bastante verde ali no Playside, né, na lâmina da faca. Essa minha aqui, a famosa 606, é um dos 5 melhores patterns do mundo, ela basicamente não tem nada daquele verde. Dependendo aqui da iluminação, a gente consegue perceber um pouco melhor o quão limpa e azulzinha essa faca consegue ser. Em game é um pouco mais fácil de entender, mas de qualquer forma, 3 meses atrás, as pessoas não estavam ligando muito pra isso. E bom, 2 meses atrás foi quando eu decidi tomar a decisão de buscar uma carambite Diamond Jam do Tier 1 pra comprar pro meu inventário, porque até então eu tinha comprado uma que tinha uma quantidade grande até de verde, porque fazia parte do Tier 2, não tava entre as melhores, né. E detalhe, eu consegui sniper essa Tier 1, essa 606 que eu tenho, tá, por um valor bem próximo ao mercado. Daqui a pouco eu dou mais detalhes a respeito da minha, mas eu decidi fazer esse vídeo porque um outro colecionador que tinha também uma carambite, Gema Doppler, igualzinha a minha, com o Perer 606, decidiu vender recentemente e ele basicamente estabeleceu um novo recorde pra esse tipo de item. Ele listou essa faca dele aqui no Twitter, pelo valor que seria 30.250 RMB, né, a moeda da China. E eu a princípio tava achando o valor até que caro, porque o valor de mercado dessa faca é bem menos, tá, é mais ou menos 14.000 RMB, o cara queria 30.000, mano. Era uma faca bem parecida com a minha, mas assim, eu tinha pagado mais ou menos esses 14.000 RMB, né, mais ou menos 11.000 reais na minha. Então eu falei, mano, esse cara deve tá maluco querendo cobrar tudo isso. E mano, tipo assim, um dia depois a faca dele vendeu. E detalhe, a faca vendeu pelo valor que ele tinha anunciado, né, que em dólares tava dando 4.250 dólares. A faca dele era a terceira melhor 606 do mundo, essa daqui 0.01. E aí eu fiquei espantado quando eu vi que rolou essa venda, tá, basicamente 20.000 reais é o preço que as carambites da Amon Gems Tier 1, dos melhores pernas, estão custando hoje em dia. Mas não parou por aí, porque, bom, logo depois que a faca dele vendeu, algumas pessoas vieram procurar a minha 606, tá. E a minha tem um float um pouquinho mais alto, não tem um corner tão bom, então, a princípio eu achei que talvez valesse mais ou menos a mesma quantia, tá. Eu tive algumas ofertas de 3.000, depois 3.500 dólares na minha faca. Mas depois que a dele vendeu por 4.250, a parada começou a sair um pouco do controle. Teve um colecionador que chegou oferecendo 4.000 dólares na faca, falei que não fechava, ele aumentou pra 4.250, falou que não fechava, aumentou pra 4.000, eu falei que não fechava. E ele perguntou se eu conseguia fechar em 4.500 dólares, falei que iria pensar. Acabei que não consegui me desfazer do item, porque eu tava investindo mais e mais nessas carambites da Amon Gems. Já já eu vou mostrar pra vocês quantas que eu acabei acumulando, mas eu não queria mais deixar elas irem embora. Eu queria fazer um pequeno arsenal de facas da Amon Gems pra mim. E aí foi quando eu descobri que, depois dessa faca aqui ter sido vendida por 4.250 dólares, uma outra carambite Game & Doppler Phase 1 vendeu no Buff, dessa vez por 4.496 dólares. Bateu o recorde da outra por 250 dólares a mais. Ela foi comprada por esse colecionador de skins chamado Epidemic. Ele, inclusive, tuitou que existem apenas 70 carambites Game & Doppler Diamond Jam Phase 1 do Tier 1, né, em existência. Então, assim, é uma faca rara mesmo, galera. O cara pagou 4.500 dólares. Detalhe, não é um desses 5 melhores patterns aqui. Ele pegou um dos outros 20 melhores patterns do Tier 1, tá? Existem esses top 5 que realmente são os melhores. E a 6.066 hoje deve estar valendo uma nota, então. Pois bem, essa aqui foi a faca que ele comprou. É a carambite perfeita, né, cara? A famosa Diamond Jam, galera. Ela está valendo hoje 20 mil reais numa, né, boa faca Tier 1, Gema Doppler linda, né, com um corner bacana. Então, assim, eu acho que a tendência é subir. A barreira, obviamente, que são ali as facas Emerald, Safira, Rubi. Não vai ter como esse pattern Diamond Jam valer mais do que uma Gema Doppler ou Doppler Jam, né? Mas, assim, tem ainda espaço pra crescer. Pô, uma faca que eu comprei por 1.800 dólares, tá? Recebendo ofertas de 2.500 dólares, dois meses depois de comprá-la. Sendo que, tipo assim, realmente no último mês que ela valorizou questão de 10 mil, pra mim é absurda, bizarro. Eu só torço muito, muito, muito pra que elas continuem assim. E que a Valve não nerfe, tá? Porque agora que eu investi pesado... Porque eu vou mostrar melhor pra vocês aí na minha coleçãozinha. Eu estou montando, provavelmente eu vou comprar mais uma ou duas facas enquanto a gente edita esse vídeo durante a madrugada do dia de hoje. Porque lá no Buff eu tô com várias skins favoritadas. Enfim, essa é a minha conta secundária da Steam, né? A conta login com o avatar preto e branco, onde eu compro algumas skins do Buff, né? De pessoas que querem vender pra mim. E só nessa conta aqui eu tô com 3 carambites. Gema Doppler fez 1, as 3 são Diamond Jam. A primeira ali tem esse pattern 106, que é Tier 1. Percebam que ela tem um azul maravilhoso. Eu consegui uma segunda carambite Diamond Jam Tier 1. Eu paguei abaixo do que ela tá valendo hoje em dia, tá? Não vou falar exatamente quanto, mas eu paguei bem abaixo. Foi um Snipe no Buff. Eu vi essa faca sendo listada. 50 pessoas tinham visto, só tinha 50 visualizações o anúncio. E eu comprei na hora, não quis nem saber, só comprei. Aí logo depois de comprar essa, na mesma noite, fiquei empolgado, comprei outra. Que foi uma que eu achei muito, muito, muito bonita também, tá? Que é esse pattern 383. Ela não é Tier 2, mas ela é Tier 1, eu acho. Mas ela tá listada lá no Tier 2. Mas eu acho que essa daqui é uma faca Tier 1. Eu acho que esse cara é listado errado, não é verdade, velho. Eu ainda preciso conversar com a galera que fez aquele guia lá das facas. Porque eu estou encontrando algumas Tier 2 que, na minha opinião, talvez pertenceriam ao Tier 1. E eu vou fazer uma análise dos mil patterns e vou depois mandar pra eles aí uma conclusão. Mas enfim, peguei essa segunda faca aqui. E aí hoje eu peguei uma terceira, velho. Uma 1.66. Essa tá especial porque tem o pattern aqui, o 1.66 que é Tier 2 e o float .00. O que deu pra essa faca é um corner praticamente perfeito. Mas enfim, comecei a viciar um pouco nessas skins aí de faca, carambit e gemadoppler. Tem uma quarta aqui no outro inventário meu da Steam, que é o inventário mais pra coleção e tals, né? Que é a 606 que a gente tá tanto falando. Mas resumindo, agora eu tenho duas Tier 1 e duas Tier 2 disponíveis. Que eu já vendi dessa faca. Eu vendi algumas Tier 2 já que eu peguei, acabei fazendo 3 e tal. As facas que estavam muito lindas. E essa é uma faca, cara, tendência de valorizar no futuro. Porque são poucos os patterns que realmente a faca fica limpinha assim, 100% azul. Eu fico olhando aqui no buff, né? E tá a dica pra vocês, né? De como fazer, inclusive. Pra ver as skins mais recentes aí que os chineses, as pessoas do mundo inteiro vão vendendo aqui, né? Então eu fico inspecionando aqui. Cara, aparece umas facas que são lindinhas. Tem bastante azul, só que poucas são Tier 2. E aparece umas facas que são muito feias também em Gemadopper Phase 1. Que é o caso, tipo, dessa daqui, mano. Vocês conseguem ver a diferença dessa daqui pras minhas, que eu escolho a dedo? Tipo, gerar uma faca meio aleatória aí, Gemadopper Phase 1. Que tem bastante verde alguma parte da faca. Ou que tem bastante roxo. Não é a mesma coisa. Então essa que é a graça desse mundo aí, dessas skins Diamond Jam. Tem também para mais facas. Não fica apenas na carambola, tá? A gente descobriu que as Guts também podem ficar bem lindas com alguns patterns especiais. Tipo o 606. Que, inclusive, consegui comprar para um amigo meu, o Cauã. Uma Guts Gama Doppler Phase 1. 606. Vou ver se ele me empresta em algum momento. Para eu mostrar aqui. Para, enfim, vocês ficarem sabendo como é que é a Guts Diamond Jam. Porque ela também existe. E a família das facas Diamond Jam acaba daí nas flips. Só tem na carambide, na flip e na Guts. E as outras facas, pelo tamanho da lâmina, o formato, a posição ali. Acaba que o pattern Gama Doppler não consegue chegar aqui em 100% de azul em nenhum pattern. Então, realmente, só na carambiche, na flip e na Guts. Que dá para ter Diamond Jam Tier 1, Tier 2. E é muito legal, cara. É um mundo novo. Se a Valve não nerfar, potencial de continuarem explodindo de preço. E eu vou continuar, talvez, investindo nelas. Uma outra faca que eu vou investir. Eu nem ia falar disso nesse vídeo. Mas vamos falar, né? Phase 2, cara. Doppler Phase 2. Tá sensacional. Para mim, as minhas fases favoritas do momento. Doppler Phase 2 e Gama Doppler Phase 1. Essas duas facas, a Valve acertou demais. E eu provavelmente vou continuar investindo nelas. Enfim, o guia das facas Diamond Jam eu sempre disponibilizo para vocês, tá? Então, você pode utilizar, se você tiver interesse em comprar uma dessas carambites. Ou então, usar o guia para procurar uma flip ou Guts. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Falou.